A mobília dentro do caminhão baú não foi uma mudança voluntária. Os móveis foram resultados de um crime planejado pelas irmãs Ana Vitória Pimentel dos Santos, de 19 anos, e Nair Guilmar Pimentel dos Santos, de 18. Ela apareceu lá em casa, com a bebezinha no colo, aí disse que não tinha onde ficar, aí pediu ajuda e tal, aí eu fui e acolhi ela, ela foi onde ela foi e trouxe a outra irmã dela, aí foi ela, ficaram os períodos de 20 dias lá em casa, aí foi onde a mais velha inventou de passar mal, aí eu levei para o hospital ela, aí foi onde ela me segurou no hospital, enquanto a mais nova começou a fazer a limpa. O delito foi cometido no último fim de semana, mas somente nesta terça-feira a dupla foi localizada pela polícia. 20 dias se passaram, ele dando abrigo, alimentação e abrigo, uma das irmãs informou mesmo que estava se sentindo mal, ele resolveu levar essa nacional a uma UBS aqui da Zona Leste, e enquanto isso a irmã, mais nova, estava fazendo a mudança da sua residência, da sua mobília, e o mesmo foi procurar a nacional lá no posto de saúde, foi informado que não tinha mais ninguém, então ele percebeu que tinha caído num golpe. Quando eu cheguei na minha residência, aí já estava tudo vazio, já tinha levado tudo já, aí graças a Deus algumas testemunhas conseguiu me dar algumas instruções, consegui puxar nas câmeras também a placa do veículo, aí algumas colegas também conseguiram a localização delas também, aí graças a Deus eu consegui recuperar, consegui pegar elas. A polícia tem certeza que as duas irmãs não agiam sozinhas, tanto que no dia em que elas cometeriam um furto, até um caminhão era deslocado para o local, para fazer a mudança do material que seria furtado, só que dessas vezes as duas criminosas não tiveram êxito. Boa parte dos produtos furtados foram recuperados pela polícia. Conforme a polícia, as irmãs são contumazes nesse tipo de crime. Eu conversei com o parentesco dela e eles falaram que elas já estão acostumadas a fazer esse tipo de roubo já. Elas roubam as pessoas para vender as coisas, aí botam para vender. Aí roubaram até a tia dela também, falaram, a tia do ex-marido dela também. Os próprios parentes? Os próprios parentes, elas roubaram. Aí por isso que ninguém acolhia ela. Na chegada à delegacia, com cara de poucos amigos e em silêncio, as criminosas ainda chegaram a ser agressivas com nossa equipe de reportagem. Tem um quarto jeito aí, ó. Olha, olha, olha. Olha, agressiva aí, agressiva aí, né? Tem que ter a fala agora. Agora tá lá dentro. Pra cá, pra cá, pra cá. A dupla vai responder por furto qualificado e organização criminosa. A polícia investiga a participação de outras pessoas na quadrilha. Tchau. Tchau. Tchau.